No lugar onde havia um prédio residencial de quatro andares até o dia 31 de maio deste ano, hoje não existe mais nada, a não ser o terreno. Dentro do que estava previsto, a demolição total da estrutura que desabou parcialmente no dia 1º de junho foi realizada até o final da tarde desta segunda-feira. Foram sete dias de um trabalho pesado e o fim de um drama para 16 famílias que moravam no edifício. Algumas conseguiram tirar os móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, roupas e documentos. A defesa civil teve momentos que eles não achavam de acordo a gente retirar as coisas, porque achavam que era risco e tudo mais. Quando começou a demolição do prédio, a gente conversou com a defesa civil e eles resolveram que daria para a gente tirar as coisas. E só conseguiram driblar a dor com a ajuda e a solidariedade dos vizinhos. Eu achei esse ponto fundamental o ser humano, né? Eles ficaram na nossa pele e vinha mesmo e chegava e perguntava o que precisava e a gente falava, peraí que não vamos ali, volta já. E já vinha com algo para nos prestigiar, né? Como a gente diz lá no Sertão, não faltou de comer nem onde ficar. Com certeza não, foi tudo, graças a Deus, foi tudo da melhor forma, né? Agora é hora de recomeçar. Começar tudo de novo, né? E dar uma da graça agora que nós tivemos, né? Acabou tudo, agora todo mundo sentar os peninos e começar. Minha força maior veio sempre do Senhor e assim, as pessoas que estavam ao nosso lado eram aquelas pessoas que nos davam palavras assim de conforto, de força, que tudo ia passar. Porque não foi fácil, assim, foi dias muito difíceis. Três casas que estavam interditadas foram danificadas com a demolição do prédio. Pelo menos, por enquanto, elas não podem receber as famílias de volta. Isso só deve acontecer quando houver as reformas e uma reavaliação da Defesa Civil.